Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Arque Elemental. Hoje eu vou ser bem sincero, eu tô com muita pressa porque, cara, eu vi uma criatura agora há pouco, gente. Eu tava farmando metal e cristal. Eu passei por uma região e falei, meu Deus, eu preciso mostrar isso em vídeo. E o melhor, eu preciso tentar domar isso em vídeo, tá? São três criaturas muito legais que eu vi, tá? Não sei se a gente vai conseguir, mas antes da gente seguir, eu preciso rapidamente, galera, farmar com duas criaturas aqui que eu prometi pra vocês, tá? Que é o Carno Lightning. Esse Carno aqui, olha isso, galera. Cara, ele é quase um Carno de Obsidiana, tá? Ele é um Carno bem legal, é um Carno nível altíssimo que a gente domou. E é claro que eu preciso conferir se ele é bom e tudo mais. Fiz aqui a selinha, eu acho que é feita na mão a cela dele, né? Carno, não, não, não. Eu nunca sei o que é na mão e o que não é, né? Enfim, tá aqui a selinha do Carno. Vamos correr lá, pessoal. Ainda tô com essa armadura aqui camuflada, mas ela vai ser boa pras coisas que eu quero fazer hoje, tá? Por quê? Porque tem uma criatura lá que eu quero domar e é tema impassivo. Mas calma, calma, calma. Eu não trouxe a cela do Carno? Parabéns, Yoshi, não trouxe. Mas tudo bem, eu aproveito pra vir aqui. E eu preciso também de uma criatura de ar. Eu tenho criatura de ar? Tenho, galera. Deixa eu ver se eu consigo fazer o item. Nossa criatura de ar é essa daqui. Adoro criaturas de ar, né? E não tem o que eu quero. Que beleza. Tá. Não tem problema, gente. Daqui a pouco eu resolvo isso aí, tá? É que eu tô com a mente meio acelerada. Eu fico doidão, tá? Fora isso, gente, deixa eu já fazer aqui a cela da Limântria também. Porque é uma criatura que eu domei no vídeo passado e a gente vai testar ela sim. Essa não é nível tão alto, tá? Mas ela vai ser bem legal porque ela é de fogo. Ela é diferenciada, tá? Limântria... Ué? Não é com Y? Não é com I? Como é o nome dela? É Mariposa, né? Limântria é uma mariposa, gente. É uma mariposa, tá? E por falar em mariposa, pessoal... Cara, daqui a pouco eu vou contar uma história aí bizarra pra vocês, tá? Sobre marip... Tem tudo a ver com mariposa. Tá, Limântria Fire. Cara, eu fiz a cela dela, eu tô aceleradaço hoje. Mas vamos lá. Cela linha de carno. A cela de mariposa é feita na mão. Ai, não tenho queratina, velho. Como assim, mano? Então, Limântria, fica aí, tá? Eu vou sair farmar queratina pra você. Olha como criatura de raio é legal, gente. Olha o chifrão. Caraca. Ela é muito rápida. Ela é bem... Nossa, velho! Que dano é esse, parceiro? Muito bom, hein? Vamos lá. Ele é muito rapidinho, galera. É muito rapidinho. Até agora não matou ninguém, né? Mas tá valendo. A única coisa que eu sinto de verdade, sim, falta, galera... É que ele dá um daninho de choque quando ele bate, tá, ó? Porque ele dá, ó. Mas a criatura precisa atacar ele primeiro, ó. Pra ele ir a um dano bem alto, né? Pra ele conceder o ataque de raio. Nossa, velho! Chifrada do carno é monstruosa. Já farmando queratina aqui. Opa! Tem um drop aqui, galera. Eita, pega! Isso aqui é novidade, hein? O que é isso? The Volcano Special Loot Crate. Caraca, mano! Um streco top, mano! Fantasia biônica de Gigantossauro. Legal, 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 legal. Tá, ó. Toma. É hit kill na maioria das criaturas, gente. Eu vou aproveitar pra farmar isso aqui. Porque eu tô precisando de couro mesmo. Então, vamos que vamos, tá? Ó, couro. Vamos pegar bastante couro aqui do Parasauro também. O Parasauro não me ataca, né? Daí é mais difícil de matar ele, ó. Que coisa, né? Mas é isso aí. E também, se tivesse algum anquilo, alguma coisa assim, seria bom. Pra gente poder farmar já a queratina, né? Tem Raptor, mas Raptor é vacilo, né? Nossa! Olha a quantidade que isso empurra, gente. Ó. Se eu quiser, o Raptor nem encosta em mim, ó. Morreu. Muito bom. Eu acho que já dá pra fazer a cela, sendo bem sincero, tá? Ó, tem bastante recurso nessa região também, né? Mas beleza. Beleza. Ô, Raptor. Caiu aí, parceiro. Quebrou a perna aí. Quebrou a perna e eu vacilo. Ó, me deu um lootzinho legal. E fechou. Pra fechar com estilo, galera, vou matar esse cara aqui, ó. De fogo, ó. Toma! O Camelossauro aqui, galera, é muito... Cagão, né? Esse aqui, galera, não vale nada. Ah, e o cara não tá batendo super bem, galera. Isso que eu não pegue nada de dano dele ainda. Não pegue nada de nada dele ainda. É uma criatura que, sim, que realmente representa, tá? Batendo muito... Nossa, olha o tanto de ponto que eu tenho, cara. Que absurdo. Eu vou upar bastante em vida. Bastante em dano. Eu acho que pra ele, galera, não tem muito, tá? É vida e dano, tá? Vida e dano pra esse carno. Tomara que o meu xalicotero tenha upado bastante assim, galera. Porque hoje ele vai ser bem útil, tá? Hoje o bicho vai pegar pro xalico, hein? Ó o dano. 600, galera. Muito bom. Toma! Beleza. Vai dar pra fazer a cela aqui da nossa mega mariposa? Eu espero muito que sim. Deu! Beleza, gente. Com os recursos aqui do carno. Vai dar certo. E óbvio que eu quero testar ela. Essa aqui eu não vou fazer um teste tão insano, galera. Porque, como eu falei, ela é nível baixinho, né? Foi mais um teme de oportunidade. Ela tá até pesada, ó. É que eu tô cheio de armadurona aqui, né? E tals, né? Vou jogar esses arm... Se bem que esses armários aqui são bons, né? Não, pera aí, minha filha. Tem muito recurso bom aqui pra eu ficar jogando fora. Não é bem assim que funciona, não, tá? Vou jogar fora, não, velho. Vamos guardar polímero, bestinha reutilizável, botinha... É isso aí, ó. Tem um Mortar que eu farmei de alguma coisa aí. Tô com cerveja aqui. Pra falar nisso, devo estar cheio de cerveja no inventário, gente. Mas é isso aí, tá? Ó, deu, deu. Não deu? Deu. Nossa, tem também 200 de dano, gente. É muito pouco, tá? Vou opar aqui um pouquinho de velocidade. Criaturas voadoras é bom, né? E vamos ver, ó. Ah, galera, legal. Pelo menos o ataque dela representa fogo, né, ó. Que horas são? Nossa, tá anoitecendo agora. Beleza. Ó, vou tentar acertar no Bronto, que a chance de acertar é maior, né, ó. Pum! Joguei. Cara, mas não é uma parada que deixa pegando fogo, velho. Ou é fogo isso? Não sei, parece, mas não sei se é, galera. E aí? Nossa. É. Não é fogo, galera. É uma fumaça estranha, né? Que dá dano. Se eu acertar várias vezes, dá. Porque ele não dá o elemental Fire Burning, galera. Aquilo lá só dá quando a criatura me ataca. Enfim, pessoal. É mais ou menos, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar já. Limantra, legalzinho, tá? Mas senta lá. Fica aí na minha base, beleza? Opa, passou aqui. Eu vou me organizar, galera, pra ir. Porque, como eu falei, eu tô muito empolgado pra procurar a criatura que eu falei pra vocês lá. Eu caí certinho no buraco. E o carne fica mais bonito à noite, né? Que doideira. Então, vamos esperar amanhecer. Enquanto isso, eu vou organizar algumas coisinhas aqui na base. E é isso aí. Agora vocês vão ver o que é criatura insana. Muito bem, pessoal. Olha só. Já estamos aqui de dia. Uma coisa que eu precisava era o do Crystallized Air. Basicamente, a gente queima um pouquinho de essência do ar aqui na bancada, tá? Como que a gente pega essência? Com essas ferramentas aqui na mão, bem tranquilo, ok? Segunda coisa. O que eu precisava? Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar. Tá. Meu xalicotério. Será que ele tá upado, gente? Eu preciso upar ele de uma maneira um pouquinho melhor? Porque vai facilitar. E terceira coisa, eu preciso de comida. Ó, eu tenho aqui um pouquinho de carne prime. Também vou colocar aqui a nossa aguinha pra gente não passar sede. Ou seja, eu preciso me manter hidratado. E é isso aí. Ó, o xalico tá aqui, pessoal. E eu preciso só testar uma parada nele. Só pra gente ter certeza que eu não tá fazendo coisa errada, tá? Qual que é? Eu preciso ver, ter certeza agora, que se eu upar, o dano aumenta o torpor dele. Só isso, tá? Então, pra isso, eu vou testar no bronto, ó. Ah, 2.9, mil. Foi. Ó, deu 2.9 certinho, galera. Certinho, tá? Eu vou upar aqui um pouquinho de dano. Como eu sempre falo, galera. O xalico precisa ter vida também, tá? Eu vou recuperar essa vida dele antes da gente ir, óbvio. Porque as criaturas que a gente vai enfrentar são barra pesada. Ih, são muito barra pesada. Então, olha lá, ó. Bronto, 13.9. Foi. Vai, 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 vai. Uh! 3, 3,5. Cara, eu acho que aumenta sim, tá? Ó, já aumentei a vida dele também. 3.500 de torpor, galera. Na pedrada, véi. Você tá zoando comigo, né? Muita coisa, ó. Uou! Aumentou, aumentou. Show de bola. Cara, nem precisa mais testar, gente. Eu vou recuperar a vida. Não, precisa sim, ó. Pera aí, pera aí. Vem cá, cara. Vem cá, carinha. Porque ele me dá loot muito bom, né? Ó. Pedrada nele. Vai morrer já. Morreu. Esqueci de um belo detalhe que o xalico não farma ele, né? O problema é que tá cheio de raptor aqui. Mas eu vou farmar a essência dele, ó. Se liga, ó. Batendo com esse machadinho, a gente pega a essência do ar e a essência de pedra. Se eu trocar pela picareta, ele pega da natureza também. E... Tem um raptor alfa ali, hein? Cuidado. É, deu duas raçõezinhas esse material e nem quero. Tem um raptor alfa ali, galera. Eu acho que vale a pena a gente matar ele pra, digamos assim, conseguir o XP dele e tal. Ele deve ter uns 30 mil de vida. 7 mil? Bem menos do que eu imaginava. Chega na pedrada, meu parceiro. Não vai receber torpor, né? Óbvio. Mas a pedrada dele dá mais que o dano dele. Se bem que o dano de natureza dele, gente, vai matar ele tranquilão. Tá, ó. Pedrada! 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 Já era, galera. Já era. Sem falar do loot, né? Cara, deu boa, hein? Deu boa. Eu quero ver o que vai dar de loot esse raptor aqui. Bora. Pegar... Nossa, velho! Ah, pokebola aqui não é tão interessante, né? Ó, mas vem o escudo, galera. O escudo é diferente, né? Tem que falar da garra do raptor. Pessoal, vamos recuperar a vida do nosso xalico e vamos pro maior desafio de hoje que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vamos nessa. Já estou a caminho da direção que eu quero ir, pessoal. E já vou mostrar aqui pra vocês, tá, ó. No nosso mapa, se eu estou indo na direção certa ou não, estou. Beleza, eu preciso chegar na coordenada 4040 aproximadamente, porque lá tem três criaturas. Eu já vou dar spoiler do que eu quero hoje, tá? Três criaturas de interesse, tá? Se eu domar uma dessas três, pessoal, o ideal seria domar as três, né? Mas não sei se dá, porque é meio difícil. Mas se eu domar uma das três, vai ser muito legal já, tá? A primeira, pessoal, eu já vou... Ó, a primeira eu diria que é a mais sem graça, tá? É um giga de fogo. Pensa comigo, se o giga de fogo é a mais sem graça, imagina qual que é a mais legal, né? Pois é. Eita! Peraí, peraí, tem uma fênix aqui, ó. Pô, peraí. Cara, aumenta a tua velocidade. Deixa eu ver aqui, bicho. Uma fênix aqui, cara, que loucura. Uma corujitia também. Tá, eu vou tentar passar reto que essas criaturas aí podem me atacar, sei lá. Olha que bonito isso, gente. Margentavis de Ice. Bom, é mais ou menos ali na Redwood, tá? Então, eu já tô na coordenada 40 que eu gostaria aqui da latitude. É só a gente alcançar lá. Aqui, galera, eu tô aumentando a velocidade de movimento, fortitude, vida, um pouco de cada, né? Pra gente se manter sempre firme e forte. Bom, eu só vou dar spoiler do Giga. As outras duas eu nem vou falar quais são, gente, porque eu nem sei o nome, tá? Mas é uma criatura muito doida. Ah, se duvidar era aqui, ó. Era bem nessa ponte. Eu ia passar por baixo, mas eu vi que tinha uma criatura muito legal perambulando por cima. Qual criatura será que é? Hum, não sei. Eu sei que o timing dela é passivo. E por isso que eu trouxe o Crystallized Air, tá? Ou seja, é uma criatura de ar. Detalhe, né? Ih, caraca, velho. O problema dessa região é isso, gente. É uma região meio... Meio não, muito complicada. Tá aqui, pessoal, ó. Nossa, tá aqui, ó. Tá, é essa manta. Já vou dar spoiler pra vocês. Essa manta gigantesca que voa. Que voa, detalhe. Só que ela tá protegida, como eu falei ali, por um Giga, pessoal. Eu acredito que a gente consiga domar esse Giga derrubando ele na pedrada, torcendo... Ai, se bem que... Nossa, galera, é um Giga de fogo. O fogo tem vantagem contra a natureza, cara. Como é que eu vou domar ele? Cara, a gente pode matar o nosso carinha se der errado, né? Nossa, ele tem muito torpor, galera. É. Eu acho que o Giga não é uma boa ideia, galera. Sinceramente, tá? Então eu vou usar uma outra estratégia. Que é o seguinte... Aê, beleza. Vou atrair ele pra... Ai, tá, pega, velho. Nossa, vai matar meu passarinho. Não! Meu passarinho, velho. Ele caiu. Caraca... Meu passarinho tá aqui! Se eu recuperar... Nossa, eu consegui... Não acredito nisso, gente. Eu consegui recuperar o Pelagornis. No ar. Literalmente no ar, galera. Nossa senhora, cara. Tá, por essa eu não esperava. Até ele recuperou a vida, inclusive. Galera, respira fundo. Finge que nada aconteceu. Vamos seguindo aqui, porque não acabou... Vocês viram a força do Giga, gente? Uma mordida matou esse cara. Tá, cadê o malucão do ar aqui, velho? Ah, mano. Cadê que... Ele sumiu? Tem um da Eldon de Ice. Ah, ele tá ali, ó. Esse que é o problema, galera. Como é que eu vou chegar ali, ó? Primeiro, o que que esses caras comem, galera? Ele come Crystallized Air, como vocês viram. Então... Hum, como é que eu vou dar isso pra ele? Hum... Tá escrito que o Temmin é passivo. Mas se eu não posso colocar isso na minha mão... Como é que eu vou alimentar ele, gente? Já consigo pousar em cima dele? Ui! Tá pegando ele agressivo, velho. Não, 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 não. Ah, que coisa boa, hein? Ah, meu amigo, não vai dar... Meu Deus, galera. Agora já era. Agora meu passarinho já era mesmo, hein? Nossa senhora. Eu também já era. Não! Bom, pelo menos o meu corpo eu vou conseguir recuperar. Ele tá aqui, ó. Eu vim com o meu piteiro de nature agora. Ih, é isso. Ih, caraca, velho. Tem um dragãozinho ali que eu tô vendo, hein? Cara, isso não é bom. A região aqui não tá muito amigável, né? Esse piteiro meu, ele é fortinho, galera. Mas nem tanto, né? Ele é um piteiro legalzinho e tal, ó. Vai matar o Terrorbird ali. Deixa eu farmar minha carne aqui já. Deixa ele me bater. Ele já apanha pra minha própria essência. Sai, Terrorbird. Sai de mim, cara. Cara, meu Pelagornis pela segunda vez já era, né? Só que como eu falei, pessoal, não entendo... Não entendi, pelo menos, como que a gente vai matar aquela criatura. Eu vou colocar até uma armadura mais pesada agora. Mas como que a gente vai matar ele se... Hum... Realmente, eu não consigo equipar isso aqui pra dar de comer ele. É meio... Esquisito, né? Eu poderia colocar aqui, ó. Mas não dá, ó. Ai, ai, ai. Será que ele cai no Torpor, galera? Como que será que é isso? Isso é um termo impassivo. E agora? Bom, talvez eu tenha que fazer outra ração, galera. Porque o Crystallized Air não vai, cara. A não ser que a gente derrube ele. Mas como que eu vou derrubar uma criatura que voa? Hum... Meu plano número 2 já não deu certo também, pessoal. Eita, nós. Tá. Eu preciso da Omni... Que bom, né? Que seria esse daqui, ó. Omni Elemental Kibble. Pra isso, a gente precisa de ovo e de dinossauro, galera. A gente precisa de dinossauros que botem ovos. Deixa eu ver se tem alguma espécie de coletor de ovos aqui. Qualquer coisa, a gente doma uns dilos, tá? Collector... Hum... Não tem, né? Tá. Eu vou fazer uma... Sei lá, velho. Eu vou fazer uma fazendinha de dodô depois lá. Só pra coletar ovo. Beleza? Ó, tem esse dragão juvenil aí. Cara... Ai, tá pegando... Não, 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 não. Corre, corre, maluco. Pelo amor de Deus. É só que eu não preciso não perder esse... Esse piteiro. Cara, o dragãozinho veio louco, gente. Veio louco, tá? Para, dragão. Ele ainda tá me seguindo, ó. Que desgraça, mano. Ô, tem alguém que mora aqui, ó. Me deixa em paz, cara. Eu não vou voltar mais aí, não, tá? Desculpa. Aê, parou. Aleluia. Mas vocês acham que eu desisti? Negativo... Ei, caraca, velho. Unidade de defesa, mano. Fala sério, né? Vai vir me atacar aqui ou vacila? Não desisti, pessoal. Hora de botar o nosso xalicotério na área. Pera. Aê. Esse cara aqui, galera, vai ser responsável... Por tentar domar a criatura que está ali na água. Nossa, é um Dusk Fury, galera. É um Dusk Fury. Eu não sei se é doideira tentar fazer isso, tá? Ou não. Dusk Fury é o Fúria da Noite, para quem não sabe, tá, galera? Aquele dragãozinho top. Mas eu acho que é querer demais isso, tá? Então eu estou pensativo, gente. Estou realmente pensativo. Esse cara não se mexe, não? Tá maluco, cara? Ó. O problema é o seguinte, galera. Tudo vai depender de quanto que o xalico conseguir tancar. Porque, na teoria, ele bate rápido. Ele dá um torpor alto e bate rápido. Então, eu não sei até que ponto que ele vai aguentar, né? Tá. Ai, mano. Vai comprar treta com o Strider, mano. Ó. Pelo menos ele levou o dano da natureza aqui. Tomara que ele upe mais alguma coisinha aqui, que eu acho bem difícil, né? Pior que esse Strider aí tem vida alta pra caramba, velho. Acho que é mais fácil a gente ignorar ele, ele ignorar a gente. E vamos recomeçar toda a história. Temos um problema, pessoal. O Dusk Fury, que é o dragãozinho, ali, ele tá numa região complicada, pessoal. Ele tá numa região de água, né? Vou ter que matar esse maluco, cara? Eu não sei como que eu vou tirar ele dali. Então, vamos ver. Vamos estudar. Mas eu preciso destruir esses caras aqui antes, tá? Olha, pode ser que eu coloque tudo a perder agora, gente. Até porque... Esse dragão, ele tá na água. E na água, o nosso camarada aqui simplesmente não lança pedra. Eu tenho duas opções. Tentar jogar uma pedra de fora da água aqui, que é quase impossível. Mas eu tenho uma outra opção que é boa também, ó. Deixa eu ver, ó. Opa, ele vai voar, será? Se eu fizer um barco e tentar chegar até lá... Talvez seja uma boa. Talvez seja uma boa. Vamos tentar? Bora. Jangada, gente. É o segredo é fazer uma jangada, tá? Vou precisar aprender o engrama. Jangadinha. Couro, fibra e madeira? Com certeza eu tenho aqui comigo, né? Ou se não tiver, pelo menos a gente consegue pegar aqui rapidão. Afinal de contas, eu tenho as ferramentas necessárias, tá? Picareta. Couro, fibra e madeira. Bom. Olha que bonito, galera, esse diplodoco de ar. Diplodoco de ar topzera. Hã? Leaf Pug? Tá pega, mano. Leaf Pug? Ah, eu vou domar, velho. É um boob dog da natureza aqui, ó. Na pior da pior das hipóteses, eu tenho um boob dog, gente. Gigante, tá? Nível legalzinho também, né? Então toma, vacilão. Nossa! 4 mil de torpor, galera. Tá muito bom esse aqui, hein? Derrubei. Show de bola. Tem um carnibow aqui pra ele? Tenho. Tem um primezinho. Vai comer 28. Opa! Ele faz o Nature Catalyst Crystal. Ah, então seria legal se eu tivesse uma criatura de ar que fabricasse isso, gente. Será que o diplodoco faz isso? Eu vou domar também o diplodoco, gente. Tô nem aí, tá? É mais pra ver se ele produz esse recurso aí. Porque é aquele recurso que doma a manta, tá? Nossa, galera! É proporcional esse torpor, né? Não? Oxi! Não mata ele não, não mata ele não. Boa! Matou? Ah, matou, galera. Hum, tem esse problema, né? Quando a gente tem vantagem sobre uma criatura, Acaba que a gente acaba... Como que fala? Ó, o Crystallized Air. Beleza. Mas quando a gente tem vantagem sobre uma criatura, a gente dá muito mais dano e não dá pra domar ela direito, né? Digamos assim. Tu não deixou nada pra mim, parceiro? Tá. Galera, plano jangada. Não desisti, só preciso pegar um pouquinho de fibra. Eu acho que eu tenho uma foice aqui comigo. Ó. Show de bola. Matinho. Boa. Vem, é xalico? Xalico, espero que dê certo, tá? Ó, como eu falei, pessoal. Na pior das hipóteses, eu volto e pego esse cara e tá tudo certo. E é isso. Então eu peço, gente. Por favor, deixa o like agora, porque talvez daqui a pouco vocês se arrependam e não deixem mais, tá? Então capricha no like se você tá curtindo aqui a Arca Elemental. Essa série aqui tá bem bacana. Eu tô curtindo demais. Espero que vocês também... E vamos fazer jus aqui ao nome, né? Domando uma criatura de Elemental... De Elemental, não. Elemental, que é uma criatura... É um dragão de fogo, né? Provavelmente. Galera, vamos lá. O plano... Tá seguindo como deveria. Ele tá aqui, ó. Tá, eu vou tentar ficar... Ai, caraca, véi. Eita, pica, véi. Ele vai destruir o nosso barco, véi. Pega, 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 pega. Mano, o bicho é brabo, hein? Olha, levou um dano absurdo ali. Do nosso chalicão, hein? Cara, ele quebrou em instantes o nosso jangada. Meu Deus, mano. Tá, eu não sei se ele ia dar muito dano no chalico ou não. Mas a questão é... Ele nem agrou, né? Cara, eu fiquei com medo de eu morrer. Poxa, chalico. Se você jogasse pedra aqui, ó... Seria tão perfeito, cara. Eu vou bater nele, gente. Dane-se, tá? Ó. Isso. Ai! Caraca, ele voou! Eu tô com medo. Galera, ele ficou... Ele foi pra terra, perfeito. Eu vou jogar pedra nele. Dane-se. Ah, ele é muito rápido, cara. Não tem... É impossível de pegar uma criatura assim. Ele foi lá pro outro lado, gente. Mano, que bicho maluco! Ele simplesmente... Sumiu! Tá. Tá, tá, tá. É. Pessoal, eu tinha uma ideia, tá? Eu acho que é meio impossível eu caçar uma criatura que voa. É até meio injusto, tá? Eu caçar uma criatura que voa... Ai, caraca, velho! Com uma criatura... Ô! É, deu ruim. Recupera, recupera. Cinco mil por hit. Não dá, não. Oxe, tem um cara aqui na minha base, pessoal. E é o seguinte. Quem que é? Grande Lorde. Fala aí, Lorde. Beleza? Pessoal, conseguimos então domar um Leaf Pug, que seria um Pug de planta aqui da classe elemental, né? Ih, vai zoando, cara! Vai zoando! O maluco tem habilidade, meu! Ó, o cara tá tentando jogar alguma coisa aqui. O Leaf Pug ficou preso. Nossa, consegui pular. Olha que legal, galera! Caraca, mano! Olha aí, ó. É, tem um cooldown aqui da habilidade. Ó, o maluco tá mostrando o Moz Light. Eu quero dar mais... Eu vou dar mais passarinho no próximo vídeo, galera. Daí eu falo pra vocês por quê, tá? Deixa eu ver se ele falou alguma coisa no chat. Não falou nada. Galera, o Leaf Pug tem uma skill muito... Olha, olha. Ué. Não acertei a criatura? É, pelo jeito não, né? É, o dano dele é ridiculamente baixo, galera. Até porque ele não é nível tão alto. Mas eu vou tentar acertar o Bronto ali pra ver se essa habilidade faz alguma coisa. Pelo menos ele faz algo diferente, velho. Ó, fica embaixo do Bronto. Toma, Bronto. Tem um cooldown absurdo essa habilidade, né? Se é que isso é uma habilidade... Ó. Galera, não sei o que é isso, cara. Ele não dá hit nenhum, mano. Não dá hit nenhum em nada, cara. Ó, você é vida louca? Tentar acertar uma criatura de fogo com uma de planta. Se não pegar aqui, aí eu desisto, tá? Aí eu desisto porque daí não faz sentido. Vai, Leaf Pug! Mas eu achei bonita, galera. É uma habilidade, sem dúvidas, bonitinha, né? É, não faz nada, velho. Poxa, que pena. Na verdade, depois eu vou dar uma estudada, galera. O que o Leaf Pug faz? Mas ele é um petzinho bacana, né? E tudo mais. Mas, como eu falei no próximo vídeo, a gente tem planos maiores, galera. Literalmente, eu tentei dar o passo maior que a perna hoje. Percebi que não tem como fazer isso, então deixa pra lá, né? Vamos tentar melhorar pra depois continuar fazendo isso aí. De tentar domar o Dusk Fear e tudo mais, não dá. Mas, eu prometo que eu vou dar uma estudada no mod e venho com novidades no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, então, pessoal. Um forte abraço. Valeu, tamo junto e fui! É nóis!